Música Fala rapaziada, beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso décimo quarto da nossa série de Liga 8 Galera, e estamos aqui hoje para capturar um Pokémon, pessoal, que vocês não fazem ideia, velho É um Snorlax, cara, é o primeiro Snorlax que eu vejo aqui nessa série, velho Eu estou muito feliz de deixar ele, galera Sério, vamos ver se a gente consegue... Deixar ele com um pouquinho de vida aqui, vai Um Blaze Kick, não foi beleza, não lembra, velho Nossa, não tirou nada também, velho Ataque rápido Tirou um pouquinho mais, book up, vamos ver Ixi, velho, galera, molhou, velho Pokémon e Pokémon são tudo level alto e acho que pode ser que mate Deixa eu pôr Blastoise aqui, vou dar um Bite, tomara que não mate Ixi, boa, 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 o Bite é bom, o Bite é bom Ficando esse Bitezinho Vai Boa, mais um Rola mais um, hein Ih, não pegou Nossa, galera, esse Snorlax tem aquele poder de recuperar a vida Caraca, não, montou Caraca, esse Blastoise, ele tira a vida Ele tira a vida, ele recupera a vida Ele... Nossa, ele deixa dormindo ainda Meu Deus, Pokémon AP Que Pokémon AP, velho Com certeza ele vai estar na... Olha lá, olha lá, que coisa AP Que coisa AP Que coisa AP, galera, olha lá Bolhas Nossa, que coisa AP, tio Isso é louco, velho Nossa Mano, eu vou jogar Pokéball agora mesmo, vamos lá O que eu vou jogar? Eu vou jogar uma Love Ball, eu acho Vou jogar uma Nest Ball Vamos lá, galera, então Quando eu contar D3, vamos deixar seu like favorito aí embaixo Pra gente conseguir pegar esse Pokémon Então vamos lá, galera 3, 2, 1 e... Deixa no like, galera Deixa no like aí embaixo Deixa no like, deixa no like, deixa no like, deixa no like Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ai, não pegamos, velho Não pegamos Calma, eu vou jogar uma Ultra Ball Vamos lá, galera Quero ver todo mundo apoiando aí com seu like Pra gente pegar esse Pokémon, vai Vem, vem, entra Entra, maldito Entra, 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 entra Ai, tô ficando, vou jogar uma Love Ball, vai Ele é feminino, vamos ver se ele entra, vai Vai, galera, deixa no like, vai, deixa no like, vai Vem, 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 vem Caraca, eu tô ficando... Nossa, velho Ele usou o bagulho, mano Deixa eu dar um seteque aqui nele Não tirou nada, Ariel, é isso Nossa senhora, rebentou ele, velho Aí, vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá Vai, Snorlax, entra, pelo amor de Deus, essa Pokébola Entra, velho, por favor, Snorlax Vai, Snorlax, vai, Snorlax Vai, Snorlax, vai, Snorlax Vai, Snorlax Caraca, tô ficando bravo Tô ficando bravo, velho Ele não quer entrar, velho Vem, Snorlax, vai, por favor, entra, velho, entra Nunca te pedi nada, Snorlax, nunca te pedi nada Você tá dando uma Pokébola, vai Não vai te pedir nada, meu Nunca te pedi Tô ficando puto Tô ficando puto Tô tremendo já Tô tremendo de raiva já Vai, Snorlax, seu filho de mamãe, entra na sua Pokébola Caraca Dura que você der outro ataque nele, ele vai morrer, velho Então a gente tem mais 13 Pokébolas pra pegar esse maldito Vem, Snorlax, vai, 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 entra Entra, entra sem aquela má Sem aquela má, vai, sem aquela má Puto, velho, que Pokémon chato, velho, de se pegar Meu Deus do céu, vai, Snorlax, vai, por favor Mano, esse Snorlax tá me dando nos nervos, galera, juro, velho Galera, vamos fazer o seguinte Vamos contar até 3, tá? Todo mundo com a mãozinha pra cima aí Com a mãozinha pra cima Com a mãozinha pra cima Pra gente pegar esse Pokémon, vamos lá, velho Eu vou contar até 3, galera Quando eu contar, mano, quem não deixou o like ainda Eu quero te deixar a partir de agora Pra gente pegar esse Snorlax, beleza? Se a gente conseguir pegar esse Snorlax, a gente vai ter 2 vídeos de Liga 8 hoje É prometido, vai, prometido, vai Vem, Snorlax, vem, Snorlax, vem, Snorlax E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto